Opa, Bruno aqui. Vamos lá para mais uma aula do nosso treinamento. E agora você vai aprender a criar o seu Pixel do Facebook. Para que serve o Pixel do Facebook? Ele é um código que a gente instala em todas as páginas do nosso funil e ele serve para poder informar para o Facebook o que está acontecendo lá nas nossas páginas, nos nossos sites. E a gente pega esse código do Facebook, instala em todas as páginas e só com o código base ele já informa para o Facebook todo mundo que está acessando aquela página. E essa informação já é muito relevante para a gente quando a gente estiver subindo campanha. A gente vai conseguir ver as métricas de passagem do nosso funil, ver quantas pessoas estão acessando e o Pixel do Facebook serve para mostrar para a gente, para mostrar para o nosso Facebook o que está acontecendo lá naquela página. Então, lá nas aulas com o Anderson, aqui do nosso treinamento, você vai aprender detalhadamente como você faz para instalar o Pixel em todas as páginas do seu funil. E quando a gente instala o código base do Pixel do Facebook nas nossas páginas, que a gente vai ver aqui já já como é esse código, ele já dá informação para o Facebook de todas as pessoas que acessaram determinada página. Só que a gente pode melhorar ainda mais a comunicação das nossas páginas com o Facebook usando os eventos padrões que o Facebook disponibiliza para a gente para dar informação adicional do que está acontecendo lá na nossa página. Por exemplo, se a gente está trabalhando, pegando o cadastro de e-mail das pessoas, a gente pode colocar em uma determinada página do funil, a página logo depois do cadastro, uma informação de lead, que é uma informação de um evento padrão que o Facebook disponibiliza para a gente e a gente vai estar dizendo para o Facebook que quem chegou naquela página virou um lead para a gente, é uma pessoa que deixou o e-mail, deixou o contato e o Facebook consegue ir atrás de outras pessoas que têm um comportamento semelhante àquela. Então, os eventos padrões são interessantes para a gente conseguir fazer marcações diferenciadas na página da gente e isso é muito importante quando a gente vai ver a estrutura do nosso funil, passagem do nosso funil ou também quando a gente vai falando de funil de pixel. A gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas. Então, vamos lá. Como é que faz para criar o pixel do Facebook? Você já está aqui no BM, que você criou com a gente, você vai entrar aqui do lado esquerdo, onde tem todos os ativos do BM, você vai entrar em origem dos dados, está vendo aqui? E a segunda opção está aqui, pixels, está vendo? Aqui que eles ficam armazenados. Nesse BM aqui, como eu estou fazendo tudo juntinho com vocês, não tem ainda nenhum pixel criado, está vendo? Depois que a gente cria, ele fica armazenado aqui e você tem todas as informações de navegação dele. Como é que a gente faz para criar? Vem aqui na conta. Cada conta de anúncio, você consegue criar um pixel para ela, está bem? Então, depois que a gente liberar as demais contas aqui, as outras quatro, vocês vão ver que vai ter mais opção também para a gente poder criar mais pixel para poder usar cada um na sua conta. Ou depois a gente pode compartilhar entre contas também, a gente vai ver um pouquinho de como é que a gente faz isso mais para frente. Então, eu vou abrir a minha conta aqui no gerenciador. Aí, carregou. Vou vir aqui em cima, desses três tracinhos do lado de gerenciador de anúncios, vou clicar aqui e vou lá em pixels. Está aqui no meio. Mensurar e relatar, venho descendo. Aqui, pixels. Quando eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de criar um pixel, porque não existe pixel criado para essa conta ainda. Você vai cair nessa telinha aqui. Estou dentro da conta 01, BM Rafael 01. E ele vai dar a opção de criar um pixel do Facebook. Perdão. Aqui embaixo, rolando para baixo, você vai ver aqui a opção de criar um pixel. E é isso que eu quero. Vou clicar aqui. Ele vai dar a opção de criar um pixel do Facebook. O nome do pixel, normalmente, eu deixo como o nome da conta mesmo, para identificar. Pixel de conta 01 do BM Rafael 01. E aqui, você pode botar a URL do site já opcional. Você não precisa criar isso nesse momento. O importante para a gente agora é criar o pixel e pegar o código dele para instalar nossas páginas. Então, vou dar o criar aqui embaixo, do lado direito. E o pixel foi criado com sucesso. Agora ele fala para a gente, coloca o pixel profissional instalando algum código. E é isso que a gente vai pegar aqui agora. Ele dá a opção de conectar direto para uma plataforma, de instalar manualmente essa opção do meio, ou enviar as instruções para um desenvolvedor, se for o caso, por e-mail. A gente vai sempre utilizar essa opção do meio aqui. Vou pegar manualmente o código do pixel e vou descer aqui a opção número 2. Opção número 2, copie todo o código do pixel e cole no cabeçalho do site. É isso que você vai aprender a fazer lá nas aulas do Anderson. Mas aqui está o pixel, que é o objeto da nossa aula. Acabei de copiar ele aqui. Vou trazer ele aqui para o documento para vocês verem o código como ele é. Está vendo? Ele começa aqui, Facebook Pixel Code. E aqui dentro tem todas as informações que o site precisa para poder se comunicar com o Facebook. O que importa para a gente aqui, a gente criou esse pixel, é essa numeração aqui, que é o ID. É como se fosse a identidade, o CPF desse pixel que a gente acabou de criar. Então o ID aparece aqui e aparece aqui embaixo. Todo pixel que você criar, o código inicial dele vai ter essa mesma estrutura aqui. Beleza? Então é esse código aqui que você vai pegar e vai botar em todas as suas páginas para poder ajudar o Facebook a se comunicar com essas páginas e saber o que está acontecendo lá. Esse é o pixel base. Você vai ver lá com o Anderson nas aulas. E lembra que a gente falou que existem uns códigos padrões também do Facebook, uns eventos padrões do Facebook que a gente pode adicionar no código do pixel para ter ainda mais informação? Eu vou mostrar para você como você faz isso aqui no seu código. Só para você já ter em semente, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na aula de estrutura de pixel, de funil de pixel, para você poder entender melhor. Deixa eu minimizar aqui. Aqui em cima, a gente tem a opção de instalar o pixel, que foi onde a gente pegou aqui o código do pixel completo. E aqui do lado, Setup Events. São os eventos padrões. Então eu clico aqui do lado. E ele já dá uma série de opções para a gente de eventos padrões que a gente pode utilizar. Visualizar conteúdo, pesquisar, adicionar lista de desejo, adicionar o carrinho de compra. Todos esses aqui são eventos padrões que a gente pode utilizar no Facebook. Na verdade, a gente utiliza bem pouquinho deles. A gente utiliza no máximo dois ou três para marcar o nosso funil. E os de iniciação de compra e compra, eles já são deflagrados, já são instalados lá dentro da Monetize quando você cria a sua campanha. Então você não precisa se preocupar com eles dois. Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro deles. Visualizar conteúdo. A descrição dele. Uma visita a uma página de conteúdo importante para você, como uma página de produto, uma página de destino ou um artigo. As informações sobre a página visualizada podem ser passadas para o Facebook para uso em anúncios dinâmicos. O que ele está dizendo com esse tipo de evento padrão aqui? Se a gente coloca o evento lá que é chamado de View Content, se você abrir aqui do lado, ele vai carregar o código aqui para a gente, ó, chamado de View Content, ele vai dizer para o Facebook que além da pessoa ter visitado a página, ela ainda visualizou um conteúdo que a gente definiu como importante. E como que a gente faz para instalar esses eventos padrões aqui lá dentro do nosso código base do Pixel do Facebook? Eu dou um copiar aqui. Ele já copiou para a lista de transferência. Vou voltar lá no nosso documento. Vou dar um CTRL V. E o que você precisa fazer? Vem aqui nessa parte onde está escrito, ó, Track Page View, no seu código padrão do seu Pixel. Está vendo? Você dá um Enter aqui para poder adicionar um novo elemento nele. E você pega só essa parte aqui do código de baixo que corresponde ao mesmo modelinho ali de cima. Está vendo que tem, ó, FBQ Track Page View. Você vai pegar aqui o FBQ Track View Content, vai copiar, e vai colocar ele aqui logo abaixo do Page View. E pronto. Simples assim. Você pode apagar aqui embaixo. E está feito. Quando você quiser colocar a informação de visualização de conteúdo em alguma das páginas do funil, depois a gente vai ver mais para frente para que a gente faz isso, é dessa forma que você vai fazer. O Pixel Base, o código básico do Pixel, você vai instalar em todas as páginas e, dependendo da página, a gente passa uma informação diferenciada dela para o Facebook, instalando mais um dos eventos padrões aqui. Nesse caso, de exemplo, a gente fez como o View Content. Beleza? Então, está criado o nosso Pixel. Você já viu como é a estrutura do código, como que a gente faz para inserir um evento padrão aqui nele. E a gente se vê aí na próxima aula para falar um pouquinho mais sobre funil de Pixel e estrutura de mapeamento do funil com o Pixel também. Tudo bem? Então, a gente vai parando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho